Olá, pessoal! Como estão? Eu sou Leandro, educador de circo da Fábrica de Cultura do Parque Belém, e no vídeo de workshop de hoje eu gostaria de fazer uma provocação com uma seguinte pergunta. Existe lugar certo para praticar circo? O senso comum normalmente associa a prática de circo à lona de circo. Mas a lona de circo nada mais é do que um tipo de casa de espetáculos, grande ou pequena. Normalmente ela é uma arena, em formato de picadeiro, com uma arquibancada, paus de roda, panos de roda, em formato circular. E que foi se estabelecendo dessa forma, ao longo de anos e anos, com as famílias e companhias de circo, de circo itinerante, sobretudo. Mas você sabia que o circo pode ser praticado em teatros, em galpões, ou salas pequenas, e até mesmo em espaços abertos, como ruas, praças, becos? Pois eu vou trazer três exemplos onde isso aconteceu aqui, pertinho da gente. Eu vou falar dos treinos livres, os treinos abertos, ou os espaços de encontro. Onde diferentes artistas e praticantes de circo se encontram pra trocar saberes entre si, praticar junto, e assim aprenderem, se desenvolverem nas artes circenses. Se liga aí nesses três exemplos, e eu tenho certeza que depois disso você vai querer começar o seu espaço de encontro entre eles circenses. O mais antigo encontro de praticantes e artistas de circo de São Paulo é o Circo Nubeco. Ele acontece há 18 anos na Vila Madalena, reunindo pessoas de diferentes lugares da cidade e também de fora dela. Iniciantes têm a oportunidade de aprender com praticantes mais experientes, e o Circo Nubeco foi, e ainda é, um grande celeiro de artistas e companhias de circo. Criado e organizado pelo Grupo do Balaio, o treino livre do Balaio foi o primeiro ano o primeiro encontro de trocas entre interessados nas artes circenses da periferia de São Paulo. Recebeu um prêmio canadense pela iniciativa e percorreu diversos bairros da periferia da Zona Leste. Inicialmente, começa como um espaço de compartilhamento dos treinos e pesquisas do grupo em sua sede. Porém, diante da escassez de espaços de treino circense na periferia, passou a ser itinerante, ocupando praças e espaços públicos, recebendo diferentes praticantes, artistas experientes e iniciantes das regiões periféricas pelas quais passavam. Segura o peixe, menino, segura o peixe, menino, segura o peixe, não deixe o peixe pular. Peixe a morrer, oh, Zé, é morrer, ninguém é pra o varão. Segura o peixe, menino. O circo na praça é uma iniciativa cultural de ocupação de espaço público por meio da arte circense. Organizado de forma independente, artistas de diferentes origens se encontram na Praça Silvio Romero, no bairro do Tatuapé, Zona Leste, para treinos, apresentações e intercâmbios. Por ser uma ocupação mais recente, recebe diversos aprendizes da fábrica de cultura e de outros espaços de formação cidadã. Olha lá, Jade, olha que linda, gente! Uau! Ela arrasa! 10 a 0! Olha isso, gente, que arraso! Tanto o circo no beco quanto o circo na praça continuaram promovendo os encontros nesse tempo de pandemia, porém em formato online. E quando tudo isso acabar, por que você, aprendiz da fábrica, não toma a iniciativa de começar o seu próprio treino? Começa com os amigos e algum espaço público? A gente viu que só é necessária uma coisa para começar, o desejo do encontro. Se cuidem para nos vermos logo e até a próxima! Minha mãe, eu vou embora, eu vou fazer revolução. Minha mãe, eu vou embora, Eu vou fazer revolução. Eu vou embora, Eu vou fazer revolução. Eu vou embora. Obrigado.